Olá, eu sou a Teresa e calço tamanho 32. Hoje estou aqui de vestido e sandália de salto alto para molhas a condizer. Isto no passado seria impossível. A indústria do calçado só fabrica a partir dos tamanhos 35 a 36, portanto mulheres como eu que calçam tamanhos pequenos e quisessem usar salto alto, cunhas ou plataformas, não podiam fazer porque simplesmente não existia no mercado convencional. A solução era a secção de criança. E estão-me a imaginar com este vestido e umas sandálias da Barbie? Pois, exatamente, não era a solução. Decidi então tornar o meu problema numa oportunidade de negócio e criei a Cinderella Shoes. Inicialmente lancei uma loja online e mais tarde abri este showroom dedicado em exclusivo a calçado de senhora tamanhos pequenos. Passaram 3 anos desde que esta aventura começou e engana-se quem acha que isto de ser empreendedor é fácil, nada disso. E se vai entrar neste mundo, então venha preparada porque não há horários, não há férias, não há fins de semana e salário é para esquecer nos primeiros anos. Portanto, deve ter uma boa estrutura financeira para aguentar o negócio, para se aguentar assim, porque a maioria dos negócios só dá lucro a partir do terceiro ou quinto ano e esta é uma realidade para a qual nós temos que estar preparadas. Mas se é mesmo este o seu sonho, vá à luta, faça a formação nas áreas que precisa, peça ajuda a quem tem as competências, já sabe que vão surgir muitos obstáculos, mas são eles que nos tornam mais fortes e que nos dão mais experiência e prepare-se porque nem todos os negócios dão certo. Este já não é o meu primeiro projeto, já tive outros que não correram bem e temos que saber quando parar. Depois de cabeça erguida, com mais experiência, começar de novo. Se tem espírito de empreendedora e está preparada para começar, vá em frente, sem olhar para trás. Acredite em si e vai ver que vai correr bem.